Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um podre. Ai meu Deus do céu, coisa ruim ninguém mostra, mas esse aqui é um ruim pra ajudar, tá bom? Porque hoje eu vou arrumar aqui o meu closet com vocês e eu queria muito compartilhar, mas é mais assim um vídeo motivacional, sabe? Um vídeo pra inspirar vocês, um vídeo pra falar pra vocês que a organização só traz coisas boas, sabe? Que a bagunça, que esse aqui que tá aqui no meu closet não é legal, não é saudável, só te atrapalha. Quando o ambiente na sua casa está bagunçado, você não progride, você não tem paz, você não consegue, pelo menos eu, não consigo funcionar direito. A única coisa que eu quero fazer é fechar a porta e ir embora. Ou então eu vou e, assim, junto as minhas forças e faço acontecer, porque o resultado é tão bom, parece que você tira uma carga tão pesada dos seus ombros, sabe? Então é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Eu já tava empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, mas hoje eu falei assim, não, tem que ser hoje porque eu já não estou aguentando mais. Eu quero arrumar esse closet aqui, meu, em três etapas, sabe? Agora eu vou arrumar aqui, porque está bagunçado e isso não é bom pra mim. Não é legal, sabe, gente? Então eu vou organizar aqui pra dar uma aliviada pra eu conseguir trabalhar. Segundo passo, eu vou praticar o desapego, né? O desafio de desentulhar. Nada melhor você passar pra frente as coisas que você não esteja usando, né? É tirar a energia que está parada e abrir espaço pras coisas novas que você queira que venha até você. E o terceiro passo, eu quero pegar as roupas de inverno, né? Que agora aqui vai começar o verão e eu vou colocar pra cima, vou guardar e só vou deixar as roupas que eu queira usar agora na estação. E eu acho que eu vou dividir esse vídeo em três vídeos, né? Pra não ficar muito longo, tá? Então agora nós vamos começar a dar uma arrumada aqui. Eu acho, assim, super embaraçoso estar mostrando isso aqui. Mas é uma realidade de agora. Isso não quer dizer que fica assim o tempo todo. A minha intuição em mostrar isso aqui é pra incentivar vocês, estimular. É um vídeo motivacional, tá bom? Vou mostrar primeiro aqui como é que está. Gente, é muita bagunça pra uma pessoa só. Sabe, o único sentimento que eu tenho quando eu vejo isso aqui é fechar a porta e sair correndo. Nem olhar pra trás, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês como é que está bagunçado aqui. E agora nós vamos arrumar juntas. Conseguir fazer bagunça com força, viu? Ai, me dando um morticária. Que eu não consigo ficar com as coisas bagunçadas. Todo mundo é humano, todo mundo faz bagunça, né? Eu, inclusive. Então, eu quero mostrar. E nós vamos arrumar aqui rapidinho. E assim, se você não conseguir fazer tudo de uma vez, você pode tirar 15 minutinhos. Eu nunca deixo acumular tanta bagunça igual tá aqui. Eu sempre pego uns 10 minutinhos, ó, e faço o que eu tenho que fazer. Porque quando acumula, aí é difícil a gente começar, sabe? Mas você pegando pedacinho por pedacinho. Se for difícil pra você fazer tudo de uma vez, vai devagarzinho. Então, vamos lá bater papo, gente. Olha só. Bagunça. E ninguém aguenta as maquiagens que a gente tira, né? Coloca tudo de volta, imediatamente é a melhor coisa. Mas quando a gente não tem tempo, né? A gente vai fazendo assim. E aí, acumula. Pincelzinho, eu vou colocar tudo aqui, que eu quero lavar. Isso daqui pra cá também. E aí, eu adoro essas vasilhinhas, sabe? Porque aí você coloca aqui, depois você vai e coloca no lugar, né? Direitinho. Pelo menos não fica tudo tão espalhado. As bijus. Mulher não vive sem biju, né? Eu adoro a tal de bijuteria. Prontinho. Gente, quem viu o vídeo dos meus lencinhos umedecidos, ainda estão ótimos. E eu uso bastante. E agora eu vou aproveitar pra passar aqui, porque tem álcool, né? Limpa rapidinho. Tá molhadinho, viu? Nossa, eu amei. Bora passar aqui na bancada pra limpar tudo. Eu acho super prático. Tem até um metro, olha. Olha que metro mais lindo. Não tem nenhum lugar pra você colocar o pé aqui, de tanta bagunça que eu fiz. Mas já tá começando a dar uma carinha melhor. Olha meu espelho, gente. Que lindo. Lindo, né? Combinou aqui. Aproveitar, limpar tudo direitinho. Sabe que já tá limpando, tá com a mão na massa. Quem viu o vídeo desse arranjo lindo que eu fiz? Gente, eu amo. Acho tão lindo. Adoro as pérolas. Vou colocar essa vela aqui pra queimar, né? Pronto. Da querastase. Deve ser que cheira bem, né? Roupa pra guardar. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui pra mim é um pesadelo, viu? Tem que guardar logo, porque senão... Faz isso aqui, acumula. E aí só te dá dor de cabeça. Então agora eu vou guardar as roupas nos lugares. Uma coisa bem legal é você pegar e botar um timer. Se você não quiser colocar um timer, né? Tipo assim, 15 minutos. Você vai lá, pega e faz a sua tarefa por 15 minutos. Ou então você fala assim, Ah, e agora eu vou trabalhar por 4 músicas. Aí você escolhe 4 músicas que você queira escutar, sabe? Aí você vai lá e trabalha. E tenta dar o melhor de si pra você fazer o máximo possível de coisas nesse tempo, sabe? Eu adoro fazer isso, porque eu acho que me estimula, sabe? A trabalhar contra mim mesma. Eu gosto bastante, né? Motiva. Bora. Bora lá trabalhar. Blusa pra lá. Blusa mais pra cá. Que é isso aqui. O vestido. O vestido longo. Blusinha pra lá. Blusinha pra lá. Que que é isso? O vestido lindo também, que eu ainda nunca usei. Ops, caiu. Ah, vestido é aqui. Eu já não tenho mais espaço pra vestido. Eu vou ter que desapegar de alguns. Eu amo vestido. Blusinha. Olha esse aqui também. Mara esse, né? Olha. Da década de 50, parece. Beleza, pra cá. Azul com azul. Bora lá, rapidinho. Vestido pra cá. Ah, eu vi aqui. Mais um blazer. Não deixa a bola cair, não. Bora trabalhar rápido. Ok. Esse também é pra cá. Ok. Bolsa no lugar. Quero tirar o pó de tudo aqui. Sabe o que que eu tenho vontade de fazer? Eu quero. Eu ainda vou fazer. É... Vestir todas as roupas que eu tenho pra saber se eu estou gostando ou não. Pra saber se ainda tá legal no corpo ou não, sabe? Por que que eu vou ficar com coisa que eu não visto, né? Aqui no armário. Só ocupando espaço. Mas eu acho que vai me dar muito trabalho. Eu vou fazer parte por parte, sabe? Aí acho que não vai cansar muito. O que que vocês acham? Acho que vai ser uma boa... Uma boa pedida, viu? Agora tem que ter um pouco de paciência. Essa calça aqui eu já sei que não está boa pra mim. Ela fica assim, descendo, sabe? Então eu já vou colocar. Eu tenho aqui separado uma sacolinha onde eu coloco as roupas que eu não quero mais, que já não estão boas, nem legais pra mim. Eu já coloco pra não ficar no meu guarda-roupa. Porque aí, quando a sacola estiver cheia, eu já passo pra frente. É hoje que meu lencinho umedecido, ele acaba. Mas vai ser ótimo. Super prático. Eu quero dar uma limpada aqui em tudo pra deixar bem leve o ambiente. Nossa, já deu pra ver o progresso aqui. Tá dando pra colocar o pé no chão. Tô limpando tudo. Quero que fique tudo bem limpinho. E esse paninho umedecido foi uma mão na roda, viu? Tô conseguindo. Ó, o chão já está limpinho. Agora eu vou dar uma limpada na minha cadeira aqui também. Só falta colocar esses dois aqui no lugar. Mas eu vou tirar essa pele que eu tenho porque agora vai entrar, né, o verão e não tem necessidade dela mais. Se bem que a cadeira é bem fria. Mas eu vou colocar a almofadinha. Agora eu vou tirar esse sapato aqui. Eu quero limpar tudo. Eu tenho até um paninho aqui, úmido. Botei uma bacinha com água. E eu vou tirar e limpar. Porque depois eu quero aspirar aqui o chão. Aí já fica mais limpo, né? Essa parte até que a gente não lembra que tem. Agora eu vou pegar essa parte aqui que tá o terror. Tudo muito bagunçado. Vou tirar tudo pra fora. E fazer limpar. Chapéu. Bora ver se tem mais. Pronto. Agora eu vou limpar aqui. Nossa, eu consegui terminar de colocar as coisas no lugar. Eu limpei tudo. Tirei os sapatos também. E agora eu vou passar pra segunda etapa. Que a segunda etapa é a de desapegar e de organizar as coisas. Mas é tão importante você já começar, tipo assim, com o espaço limpo. Isso te ajuda muito. Te motiva muito, sabe? Então, primeira etapa concluída. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou tirar os sapatos que eu coloquei aqui. Porque eu já desapeguei. Vou mostrar pra vocês. E aspirar. Pra eu poder começar a segunda etapa. Olha, então eu limpei todos os lugares que eu guardava o sapato. Eu tirei tudo pra fora. Limpei. E aproveitei já pra tirar esses aqui. Que eu não estou usando. Eu tirei sapato que estava estragado. Sapato que já tinha muito tempo que eu não usava. E sapato também, praticamente, que eu nunca usei. Olha só. Nunca usei e não vai ser agora que eu vou usar, sabe? Então, sapato... Eu acho essa sandália aqui linda. Eu ganhei da minha tia no Brasil. Só que ela me aperta o dedão. Vou tirar também. Cadê? Eu tinha um outro sapato aqui. Esse aqui, ó. Nunca usei. Vou passar pra frente porque não usei até agora. Não vou usar mais, né? Então... Nossa, já me aliviou bastante. Tirei todos esses sapatos. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha, está tudo organizadinho agora. Gente, vocês não têm noção. Do quanto é bom as coisas organizadas. Tudo bonitinho. Essa vela está cheirando tanto. Uma delícia o cheiro dela. Olha, tirei também daqui os batons. Porque eu já estava querendo tirar bastante tempo. Eu queria mais espaço na bancada. Eu passei os batons aqui pra essa gaveta. Deixa eu ver pra vocês verem. Mas não está tão organizada, não. Mas está melhor. Aí ficou uma gaveta só de batons e já está. Tudo limpinho. Eu consegui limpar onde que ficam os sapatos. Limpei as prateleiras ali. Tudo direitinho. Não está organizado. Eu meio que só entulhei as coisas. Vocês estão vendo. Mas deu pra eu organizar, né? Assim. E agora eu vou passar pra organização de verdade. Porque quando isso acontece é quando a gente tem muita coisa. Tá vendo que aqui está muito entulhado. E não é legal. Então, eu consegui limpar. Aqui eu também limpei. Olha, uma dica bem legal que eu fiz agora. Eu coloquei todas as rasteirinhas, chinelos, dentro de uma cestinha. Porque eu acho que vai ficar de melhor acesso pra mim, sabe? Como o espaço dali é muito complicado pra eu ver alguma coisa, né? Então, eu coloquei aqui tudo na frente. Aí a cestinha vai fazer, né? O papel da gaveta. Fiquei super hiper satisfeita. E eu espero de coração ter motivado vocês pra vocês darem o primeiro passo. Pra organizar qualquer cantinho na casa de vocês. Começando é o que é importante, sabe? Use o método que você se dê melhor. A música, o timer. Faça de pouco a pouco. Mas faça. Porque vai te aliviar muito. Obrigada por vocês terem assistido. E até o próximo vídeo, viu? Beijos!